Oi! Seja bem-vindo ao Calorada Fofa! Nesse vídeo, você vai ter ideias para combinar melhor a estampa de lenço? Então, fala em mim! Mas, amor, se aproveita agora e se inscreve no canal! Te amo! Como o lenço está em evidência e sua estampa vai ser explorada em tudo, né? Essa estampa foi um sucesso em 2012, mas agora a ideia é usar estampas muito corridas que são ativas combinando a estampa do lenço com a roupa. Principalmente, nesse verão, usar um lenço com a mesma estampa da blusa e do short é muito atual. Mas as estampas clássicas dos lenços possuem inspirações que foram transportadas para roupas em padronagens, desenhos únicos, para roupas, para pais, para eles. Os anos 60 e 70 foram essa grande inspiração, agora eles estão presentes em outras peças do nosso guarda-roupa, também camisas, jaquetas, vestidos e até calças. Mas o mais importante é que, além das estampas, as texturas das peças também precisam ser parecidas com as dos lenços, realmente leves e delicadas. A seda, esse tecido mais delicado, mais pedido, o mais interessante e que a gente pode encontrar essa estampa em qualquer guarda-roupa da mamãe, da vovó, a gente acha essa estampa. Para terminar, o branco é o mais indicado, afinal ele mantém esse fresco do verão e a delicadeza do tecido da peça. Com as inspirações náuticas, o vermelho, o azul, o marinho, são cores básicas. Já para um estilo mais barroco, o verde, o roxo, o amarelo estão bastante em alta. Os pés, os sapatos mais femininos, combinam bastante com essa estampa. Sandálias com tiras, escarpão, sapatilha, pip-dós, a bota, a arte-bote e a rasteira, por exemplo, você vai encontrar camisetas com essa estampa, camisas, vestidos, saias, shorts, calças, camisas, chaquetas e até blazers com estampa de lenço. Então, fica adiante, eu vou fazer o vídeo, né? Eu já vou fazer o vídeo, tá? Só lendo a gente que escreva no vídeo, eu vou fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo. E aí E aí E aí E aí